Música Estou aqui na África do Sul, queria estar muito aí no Brasil nessa data tão especial para a Bamberg, comemorando os 8 anos da Bamberg, meu pequeno afilhado Alexandre Basso, e infelizmente não posso estar aí, mas queria desejar tudo de bom, parabéns pelo brilhante trabalho que vocês têm feito até agora, por tudo de maravilhoso que vocês criaram e por tudo que vocês nos proporcionaram de alegrias e de bebedeiras, com uma coisa maravilhosa, com uma cerveja maravilhosa, mas é isso, queria dar os parabéns, espero que vocês aproveitarem muito a festa que vai ter, uma festa sensacional com certeza, com muita cerveja boa e com carne boa também aí, e desejar muitos anos de vida para essa empresa maravilhosa que foi criada há 8 anos e que eu acompanhei de perto a criação e acompanhei esses 8 anos, então parabéns, felicidades, sucesso e continuem nesse caminho brilhante que vocês estão traçando, abraço Xander e abraço Genaíme, tchau, tchau.